E aí 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 Acho que eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer Ah É que eu queria ser jogadora de futebol Hummm Sim pai É porque eu acho legal Olha que legal Não é legal não Deixa eu ver se você tá doente Tá com febre Não é possível Eu acho que você deve estar com febre Só pode Valentina Para pai Eu quero ser jogadora de futebol de verdade Olha que legal Eles vão lá no campo da chuta Pai por favor Eu quero ser jogadora de futebol Eu acho que você bateu a cabeça Não é possível Não pai É que minhas amigas aqui do prédio também jogam futebol Aí eu quero também jogar Ah Você tá doente mesmo Só pode Pai como que eu vou tá doente Deixa eu terminar te assistir A gente não vai tá louco Vocês acham Eu não pode jogar só porque eu sou menina pai Ah Eu vou lá me trocar no meu cu Tá Vou lá me trocar No cá Pra quê Você vai ver Você vai ver Pronto Tem que crescer né Pronto pai Senta O que é isso Maria Valentina Maria Valentina não Agora é só mini Marta Eu não enlouqueci de vez Eu não enlouqueci de vez Por que eu não enlouqueci de vez? Olha minha roupa pai Eu não enlouqueci de vez Agora eu vou lá na casa da Stephanie Vai pedir ajuda dela né Porque pra ela me ajudar no meu sonho né Se você não me ajuda você fala que eu tô louco Que eu tô com febre Não tô com febre pai Olha minha roupa Você não deixou Eu Colocar a roupa de futebol Eu fazer futebol Por que não? Hein pai? Por que não Maria Valentina? É mini Marta Tô falando pra você Maria Valentina Tô mini Marta Vai chamar a Stephanie agora Meu pai né Coisa chata Oi gente tudo bem com vocês? Eu tô bem Gente Eu tô com uma roupa de jogadora Porque hoje eu vou jogar um x1 Sei lá Vou jogar Aí ó Jogadora cara Depois eu vou colocar uma chupê Entendeu? Ó roupinha Daí eu vim aqui na casa da Stephanie Tô louca Hello Hello O que é isso? É pra jogar um oi hoje? Não Como não? É que hoje Stephanie Eu vou jogar Futebol Você vai ver a melhor jogadora que existe no mundo inteiro No planeta Terra Agora a Valentina ainda tá outra Tô linda Peraí Você pegou minha roupa? Peraí Peguei Olha a Valentina O que? Não tô entendendo não Vai jogar o que? Futebol Com? Sozinha? Uhum Nossa, com essa menina Ah, entendi Olha a roupa Vou colocar depois É um Ficou bonita a minha roupa O que que tem pra comer? Eu tô com fome Ah, pronto Agora minha casa virou a casa da mãe Joana Né? Tava na TV de boa Vamos Vamos aonde? Você vai ser minha treinadora Ah, amor Vai sim Que assunto é esse? Oi Stephanie Vai ser sim Vai, eu vou tirar essa roupa Vou descansar Você já tem que ter uma roupa de treinadora Levanta Levanta Olha a roupa de treinadora dela, gente Vai, vamos treinadora Como assim vamos? Vai sim, vai me ajudar a treinar Pra não ficar boa Pros meninos verem que eu sou muito boa Vou nem jogar toda séria Sou sim É não Eu sou a menina mais Tipo assim Sei jogar É minha escola Você nem gostava de futebol Claro que eu gosto Você odiava futebol Que mentira Tem alguma coisa aí? Não tem não Tem Vamos? Ué Eu tenho alguma escolha? Tem Sai no shopping A jogadora tem custos, né? A jogadora tem que treinar não Isso aí é garrafa pra lavar Pega uma garrafa Pra gente beber Achei, ó Tchau Tá, Teté Chegamos aqui Então vamos jogar, vai Isso vai estar nas duas Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar esse seu look Porque assim é meu Mas ficou pior que ficou bonitinha E essa chuteira aí? É do meu pai Caraca Do seu pai? É Então tá, né? Então mãe, é pé de pato É, pé de pato mesmo O que foi? Deixa eu pôr Vou deixar minhas coisas ali no banquinho Ué, vó O que é isso? Você inventou de jogar bola Os moleques gostam de jogar bola, né meu filho? Pera aí Mas você vai pedir a quadra pra... Sei lá, faz se você quiser Você que quer jogar? Olha, Stefano Ué, você que quer jogar Maria Valentina Oi gente, tudo bem? Pode jogar também? Não 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 Mas você quer jogar? Você não queria jogar com os moleques? Não Não Vai lá, ué Vem, entra lá no meio Vai para frente A gente vai sair da quadra, por favor Por favor Por favor, gente Sai Eu já estou jogando já, por favor Não sei jogar Ah, sabe? Nota Vai, mostra a sua habilidade Mostra Que ruim Porque eu sou ruim Você tem que jogar Não tem esse chuteiro também Mesmo zoom Mesmo zoom Mesmo zoom Mas... Deixa eu jogar com vocês Deixa ela mostrar a habilidade É, vai gente Ela é boa Vocês estão zoando ela Vai Eu não sei Ah, então sabe jogar Nossa Vai Ah, é crack Eu sou crack Faz você Eita Aí, papai Vai, mostra que faz melhor Tá bom Vai Olha Nota zero Ué Vai? Não, falei não Vai Vou levantar, não Ué, Maria Valentina Joga? Você não queria jogar? Você tirou um salto meio cara Ué, mas você queria jogar? Oi gente Sim Vai 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 Mostra as suas habilidades Dribla, vai Dribla Dá um chute no gol Eu vou no gol Vai Vai Vai, Vavá Mostra quem é você Descobre 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 Sai da sua cara Minha mama sua cara O que é? Tá aparecendo? O que é? Nada Você bota a cabeça Descobre Espera Não vai fazer isso Ih, o que eu tenho a ver com isso? Isso não, você que é ruim. Vai você, então. Vai você. Chuta o gol nele, vai lá você. Ele que tá mais tirando a bola de mim, você não vai fazer nada, Stephanie. Ui, o que eu faço do que, minha filha? Você que quer jogar? Entendi. Vai, meu vado. O avô, o danxuzumô, você joga tão... Não, vamos fazer mais tarde. Eu acho que ela tem que se preparar, entendeu? É, eu tenho que me preparar. Eu acabei de chegar lá atrás. Mas você já joga desde que nasceu. Eu tenho que se manipular, tenho que fazer isso aqui, né? Como é que vocês fazem? Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Não sei. Eu só sei. Eu sou a Marta. Mini Marta. Mini Marta. Mas você está treinando você aí, né? É, não vai. Ele nem me conhece. Cala a boca, você nem me conhece, menina. Se toca. Então, vamos ver, então. Vamos ver, então. Mostra a sua habilidade. Vai, Valentina. Não, mas depois você treina e volta e tira x1 com alguém, sei lá, vai lá. Vai jogar. Vamos, joga. Eu vou fazer gol. Vai, hein. Como você vai chegar no gol? Com a bola, mão. Mostra a sua habilidade. Vai, não é vôlei não, viu, Maria Valentina? Não. Não, quer jogar. Eu só vou fazer um gol, só. Só um gol, pode ser? Tá bom, faz um churote. Nem eu sei o que é isso. Faz um churote lá, você tem 7 segundos. O que é churote, Jesus? Você está na bola, você tem 7 segundos. Fique salvo, você vai ter 7 segundos para fazer o gol e driblar no goleiro. Churote? Churote. Não sei fazer isso. O que é isso? Vai, tenta, uai. Você está treinando, uai. Mais tarde você tem x1. Não, eu vou contra ele. Então vai, comi. Então vamos. Então vai, escuta de pênalti. Deixa eu falar. Nossa, a tênis está muito larga. Eu não vou fazer. Uai, eu vou tirar. Tira. Calma aí. Eu vou tirar a sapata, que é a dessa maneira. A chuteira. Eu também, você pegou chuteira que tem um pai ou criatura? Não, eu vou tirar a sapata. O que é a Valentina? Tem minha terminação. Ué, mas eu não entendo. Vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou o tempo. Não gostei. A gente volta mais tarde se estiver aqui, tá? Sim, vem, Valeria Valentina. Vai, vai, vai. Tchau, gente. Maria Valentina. Eu odiei esses meninos, eu vou dar na cara deles. Fica quieta, fica quieta, fica quieta. Para, quieta. Maluca. Olha aqui. Olha aqui. Para de ficar brava, eles são mais velhos que você e outra. Você tem que entender que eles estavam... Quantos anos vocês têm? Não era Valentina, deixa quieta. Ah, entendi. Ó, vem cá. Fala aqui. Cansei. Você tem que ser aqui. Então vamos mais tarde, vamos mais tarde. Eu vou te treinar, tá? Tá bom. Naima será safado por isso aí. Eu vou te后. Até a próxima.